Quando não há legislação laboral, quando não há proteção laboral, numa relação laboral há uma parte que é mais livre do que a outra. Por isso é que é tão importante nós continuarmos a avançar nos direitos de quem trabalha em Portugal. Por estes dias, na rua, em campanha, tenho de perguntar algumas vezes como é que foi possível vencer uma batalha tão difícil como foi a da luta contra a pandemia. Costumo responder que a solução, a resposta, esteve nas mãos de todos nós, na luta que travamos em conjunto. E nós vamos continuar a afirmar as nossas propostas. Nós não vamos continuar a reduzir a propina ou a devolvê-la. Nós vamos acabar com a propina. Entre os que acreditam que há um caminho de igualdade de salários e de direitos das mulheres e os que querem recuar, recuar, recuar. E quem acredita neste caminho de igualdade tem mesmo que votar pés. Faltam três dias de campanha e está nas nossas mãos votar no Partido Socialista. E em cada ato eleitoral nós celebramos esta vida em comunidade, celebramos a liberdade, celebramos a democracia. O direito a cada um defenda aquilo que acredita, que defenda, que mobilize, que motive os outros para este projeto. Este é um dos legados do 25 de Abril. Nós temos que proteger liberdade igual para todos. Não é liberdade só para alguns. É liberdade para todos. A liberdade que nós temos de não nos perguntarem à porta do hospital se nós temos dinheiro para pagar o tratamento. A liberdade que as crianças tenham, sejam elas filhas de patrão, trabalhador ou desempregado, de ter escola com qualidade. É para isso que nós temos de trabalhar, para ganharmos, continuarmos a transformar Portugal com mais energia, com mais ambição, com um novo impulso. Por Portugal inteiro, para todos e não para alguns. Viva Lisboa! Viva a PS! Viva Portugal inteiro! Viva Portugal inteiro! Viva Portugal! Obrigado.